Os caminhos que levam a um dos lugares mais sagrados do mundo são muitos. Mas uma coisa todos eles têm em comum, oferecem ao peregrino muita história e paisagens espetaculares. Afinal, atravessam países, Espanha de um lado, Portugal do outro, cruzam cidades, revelam vestígios de civilizações antigas, passam por construções milenares e vão além até onde a natureza permite. Chegamos literalmente no fim do mundo. Então vem com a gente na etapa final dessa jornada por um dos trajetos mais místicos do planeta, o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Essa seta ela indica o caminho de Santiago, mas tem um outro símbolo que eu quero mostrar também que a gente vê muito pelo caminho, essa concha. Ela é a segunda catedral da Europa com maior quantidade de vitrais. Aquele sentimento de estar quase chegando é real. Afinal de contas, faltam menos de 160 quilômetros até Santiago de Compostela. Olha onde a gente foi encontrar seguidor. é realmente se encontrar com a história numa paisagem incrível, fala a verdade. Preciso contar para vocês que a gente estava quase chegando em Santiago de Compostela, mas vocês já conhecem. Com a gente nada é simples. E a gente decidiu entrar num carro e descer pelo sul da Galícia e chegar aqui em Portugal. Mudamos de país. Preciso dizer que a gente está exatamente na ponte que é a fronteira entre Espanha e Portugal. Esse aqui é o rio Minho e a gente vai atravessar para a cidade de Tui, que é a primeira na Espanha que faz parte do caminho de Santiago português. A gente tem falado para vocês que para chegar em Santiago são vários caminhos. A gente mostrou a parte do caminho francês e agora a gente quer mostrar também para vocês uma parte do caminho português. Eu acho que vai ser muito legal. A gente vai explorar um pouquinho aqui de Valença. Primeiro que tem uma fortaleza incrível. Depois a gente atravessa a fronteira e continua pela Espanha rumo a Santiago de Compostela, dessa vez pelo caminho português. Vem com a gente. Antes da gente cruzar a fronteira de volta para a Espanha, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. O caminho de Santiago vem nesse sentido aqui. Desce essa escadaria e segue para lá. Mas aqui é um ponto que dois caminhos religiosos super importantes da Europa se encontram. Enquanto o caminho de Santiago vai para lá com as setas amarelas, as setas azuis vêm nesse sentido de quem está vindo da Espanha e seguindo o rumo a Fátima. Olha que coisa interessante. Os portugueses indo para Santiago de Compostela e os espanhóis até Fátima. E exatamente no meio da ponte a gente tem a fronteira Espanha de um lado, Portugal do outro. Na verdade, eu estou falando da Espanha e o Thiago está gravando de Portugal. Olha que doido! Então eu vou ficar aqui nesse país e você fica nesse daí, tá bom? Tchau! Tchau! Enquanto a gente cruza a fronteira, eu aproveito para te explicar um pouco sobre o caminho português. Ele começa em Lisboa, a 610 km de Santiago de Compostela, e entra na Espanha aqui pela ponte que liga Valença a Thuy. Faltam menos de 120 km para o nosso destino. Uma informação importante, para conseguir a Compostela que é o certificado da peregrinação, você precisa comprovar que fez pelo menos os últimos 100 km do caminho a pé ou a cavalo, ou 200 km de bicicleta. Para isso, você vai pegando carimbos ao longo da jornada. No centro histórico de Thuy, destaque para a Catedral do século XII, que contrasta com as ruas largas e as praças bem amplas da parte mais moderna da cidade. A gente entrou na Espanha pelo caminho português, mas pelo interior, quase 40 km desse lado aqui. Só que a gente vai reforçando que os caminhos de Santiago são vários. E existe uma alternativa para quem sai lá da cidade do Porto, vir contornando o litoral, sempre com o mar de lado aqui, olha que coisa legal. E aí, é por aqui que o peregrino entra na Espanha. Ele chega aqui no rio Minho, usa uma balsa, cruza para cá e continua caminhando contornando o mar por aqui. O peregrino que escolhe o caminho da costa anda um pouco mais, mas é recompensado com paisagens impressionantes. Logo que cruza a fronteira, dá de cara com essa montanha, cheia de história e com um visual espetacular. Então, vale a pena respirar fundo e arrumar energia para chegar aqui no alto. A gente subiu cerca de 300 metros e chegou aqui em Castro de Santa Trega. Castro, para vocês entenderem, é como se fosse um povoado. E aqui estão as ruínas das casas. Por aqui viviam até 5 mil pessoas. Isso eu estou falando lá do século I antes de Cristo. Hoje, a visão que a gente tem aqui é das ruínas, mas com esse mar lindo lá embaixo e a cidade moderna, que a gente está mostrando algumas imagens para vocês. Uma parte muito interessante do caminho que a gente tem aqui é o que 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 é. A gente está fazendo é poder mesclar o caminho em si, a peregrinação, com o turismo também. E agora a gente vai ter uma experiência com vinhos aqui da região. São vinhos muito famosos. Ele tem uma denominação de Rias Baixas, mas os vinhos são do tipo Alvarinho. Esse vinho aqui é um vinho 100% Alvarinho. Ele é mais cítrico um pouco. E aqui é um vinho que tem uma mescla de três variedades de uvas. Então, ele é um tom um pouco mais adocicado. Vamos provar? São bem diferentes, bem diferentes. Gostei muito desse. Nessa região que a gente está na Galícia, o prato mais tradicional é o fruto do mar. Então, a gente vai comer agora todos os tipos praticamente. E na verdade, tem até uma oficina para como comer esses frutos do mar. A gente vai tentar, você vai acompanhar um pouquinho. Mas que está bonito. Está com uma cara ótima. Eu tenho certeza que é saboroso isso. Com certeza. Então, vamos tentar comer esses mariscos que estão legais. A gente aqui está, então, tentando comer vários tipos de marisco. Esse aqui é super diferente, que chama Percebe. E ele é pego na parte mais onde tem as pedras. Então, até uma forma perigosa de pegar, porque tem as ondas. E as marisqueiras pegam ali. Todos são da natureza, não é um criadouro, né? Então, elas pegam da natureza mesmo. E é esse aqui que chama Percebe. E tem toda uma técnica para você abrir. Já está ali tentando. Também está dando certo? No meu caso, é o camarão. É o camarão? É o que é mais simples, mas mesmo assim está rolando uma dificuldade. Mas eu vou mostrar esse aqui. Vem aqui pertinho, então. Isso aqui é como se fosse a unha. E você vai, tem que fazer um piquinho aqui para tirar a pele. E tirar a carninha de dentro. Vou rasgar aqui a pele também. E aí você tira. Essa é a parte que você come. Que é como se fosse a carninha mesmo. E aí você pode comer até onde é a parte mole. Porque o resto é a unha. Aí você vai e... Chupa e pronto. É isso. Comendo percebe. Olha só que técnica. Tô um profissional, já deu certo, entendeu? E para comer é assim mesmo. Com a mão, vai conversando, vai comendo. Consegui tirar a casquinha do camarão. Sim, Gilles. Depois tem até um lugarzinho aqui para você limpar a mão. Mas é assim. Tem que ir pegando, tem que ir abrindo. Tem que comer selvagem. Essa é a ideia. Porque é o prato, como a gente falou, tradicional aqui da Galicia. Então a gente vai comer essa mesa toda e você vai limpar mais um pouquinho. Como eu falei, a gente vai experimentar vários tipos de frutos do mar. E eu queria mostrar algumas diferenças para você. Esse aqui é o camarão tradicional que todo mundo conhece. Esse aqui é o lagostino, que é um pouquinho maior. E esse aqui, já esqueci o nome. Alguém me ajuda. Cigala. Cigala, que é muito maior. Tem a pinça aqui, que você tem que ir quebrando tudo. Tira a cabeça, tira o rabo e vai quebrando tudo. E por fim, será que eu posso pegar esse aqui? Tem a lagosta. Olha que bonitinha. Está dando certo aí o que você está fazendo? É, depende do que é a definição de estar dando certo. É praticamente uma guerra contra o lagostino, por exemplo. Mas ó, vence. Olha, certinho. Você viu como fica bonito? E é muito gostoso. É muito saboroso. E eu quero tentar comer esse aqui. Primeiro quebra a cabeça aqui, certo? Meu Deus. Só um puxar mesmo? Isso aqui é durinho. Quebra. Quebra. Vamos fazer o seguinte? A gente vai acelerar essa imagem. Vamos acelerar. Até ele conseguir vencer essa guerra. Vai demorar. É isso aqui? E aí eu como toda essa parte, certo? Olha que bonito que ficou. O que você está cobiçando? Foi rápido. Foi rápido. A gente está colocando o tempo que ele demorou aqui. Mas vai rápido. Gente. Muito carnudo. Maravilhoso. Tem que experimentar. Então já sabe. Veio para Galícia. Vai em algum lugar muito típico. A gente está colocando o nome aqui para experimentar frutos do mar. E se joga mesmo e come que é muito gostoso. E não podia faltar a vieira. Afinal, essa concha aqui da vieira é o símbolo do caminho de Santiago de Compostela. Então, está vendo? Quando a gente viu tantas por aí, mostrou tantas para você. E ainda vai ver tantas outras até chegar em Santiago de Compostela. Então, a gente vai provar a vieira agora. Na verdade, é o mais simples. Você vem com o garfinho aqui. Pega. Ela é grande. É, né? Mais fácil, né? E é isso. Eu posso dar uma mordida aqui? É isso, Thiago? Acho que é bom, né? Muito boa. Então, a gente vai continuar aqui almoçando. Tem muita coisa vindo por aí. Você vai acompanhar com a gente. Então, bora terminar esse almoço. E vamos continuar com mais e mais imagens aqui da Galícia. Seguindo pela costa, o peregrino passa pela cidade de Vigo, onde fica o principal porto pesqueiro de toda a Europa. Do alto da Fortaleza de Castro, dá para ter uma vista panorâmica da região. Essa é a nossa última parada no caminho da costa, antes de ele se unir ao caminho português. Continuando o nosso caminho português até Santiago de Compostela, a gente está na cidade de Pontevedra. Porque tem uma coisa muito especial, que é a única igreja dedicada a uma peregrina, a uma mulher, que você consegue inclusive ver aqui na fachada. Todas as outras sempre é um peregrino. Aqui é uma peregrina, é uma mulher. E mais do que isso, essa igreja tem o formato da Concha da Vieira, que é o símbolo do caminho de Santiago de Compostela. Então é muito legal e mais do que isso. A gente mostrou para vocês que existem dois caminhos portugueses, o da costa e o do interior. Aqui eles já viraram um só. Todo peregrino vai passar por aqui. Então a gente vai mostrar para vocês mais desses lugares super emblemáticos para quem está fazendo a viagem até Santiago. Depois de um dia longo, hora de descansar, porque amanhã tem mais. Antes de continuar nossa jornada, eu preciso te mostrar mais detalhes do nosso hotel. Um dos mais charmosos que a gente já se hospedou, sem dúvida. Ele fica em uma antiga fábrica de tecidos do século 18, na área rural de Pontevedra. Então o clima aqui é assim, de pura tranquilidade, com muito verde e até uma cachoeira. Ótimo jeito de recarregar as energias para seguir nosso caminho. Agora a gente está aqui na cidade de Padron. Aqui é a última parada antes da chegada em Santiago de Compostela pelo caminho português. E essa cidade é super importante. Vou contar um pouquinho para vocês porque ela é tão importante. Está vendo essa igreja aqui atrás? Essa é a igreja de Santiago de Padron. Padron quer dizer Pedra Grande. E essa Pedra Grande tem tudo a ver com a história de Santiago. Quando ele foi morto lá na Terra Santa, o corpo dele foi trazido pelas águas. Tem um rio bem aqui do ladinho. E quando essa barca trazendo o corpo dele chegou, ela foi amarrada em uma grande pedra. Um Pedron. E aí daqui o corpo dele foi levado por terra até Santiago de Compostela. E é aqui dentro dessa igreja que está essa grande pedra onde a barca com o corpo de Santiago foi amarrada. Vamos ver? Como uma das missões do apóstolo Tiago era pregar o evangelho até o extremo oeste da Europa, seus discípulos decidiram então sepultá-lo em um bosque a 25 km daqui, no caminho para onde eles acreditavam ser o fim do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E finalmente chegamos em Santiago de Compostela. A gente percorreu mais de 600 km por vários caminhos para chegar nesse ponto aqui que todo mundo almeja, que é onde você está com a missão cumprida. Então agora a gente vai explorar um pouquinho de Santiago e mostrar para vocês inclusive a catedral que está aqui atrás de mim. Bora lá! E aí Essa aqui é a última concha do caminho de Santiago de Compostela. Ela é como se fosse o quilômetro zero. Todos os caminhos se encontram aqui e é por isso que eu queria mostrar para vocês o significado da concha. Vocês viram que ela tem várias linhas centralizando a ponta dela. São os vários caminhos que chegam exatamente aonde a gente está. É muito emocionante você ficar aqui, você ver as pessoas chegando, as pessoas se abraçando, porque realmente é uma conquista e é muito emocionante ver. Pensar que você tem toda essa longa jornada e chegar nesse lugar tão emblemático, tão sagrado, tão precioso. É muito bonito. Agora a gente está tendo uma vista panorâmica aqui da Praça do Obradoiro, que é a principal de Santiago de Compostela. Fica bem na frente da catedral. Gente, e é muito bacana, muito emocionante a gente ficar observando aqui a chegada dos peregrinos, os grupos que se conheceram pelo caminho se reencontrando aqui, bem no meio da praça, onde está a concha simbolizando a união e o fim dos caminhos. Uma coisa muito interessante. A gente mostrou para vocês o caminho português e também o caminho francês. Quando eles chegam aqui na praça, o caminho português vem deste lado e o caminho francês do outro lado. Inclusive no chão existem linhas representando a chegada desses caminhos. Mas a gente está mostrando algumas imagens aí para vocês. Agora vocês vão me perguntar, como é que você chegou e está tendo essa vista panorâmica? É possível? Todo mundo consegue? Consegue. Essa vista panorâmica aqui é da visitação ao museu da catedral. Então se você entra no museu, o ingresso custa 6 euros. Você visita todo o museu e aí você chega aqui nessa varanda com vista panorâmica para a praça. Por que mais é legal você visitar o museu? Claro, para ter essa vista, para conhecer as obras e também porque é um jeito de você entrar mais rápido na catedral. Você não paga nada para entrar direto na catedral, mas a fila é longa. Se você vier pelo museu, você paga 6 euros, tem todos esses privilégios e um acesso bem mais rápido à catedral. Estamos finalmente dentro da catedral de Santiago, o lugar que todo peregrino sonha em conhecer depois de fazer essa caminhada. Na verdade, é o objetivo. Você chega ali fora, é muito emocionante, realmente é dever cumprido. Mas é claro que eles têm que entrar aqui e conhecer esse templo tão importante, tão sagrado. E o que eu já estou vendo aqui, eu posso dizer para vocês, muito bonito. Então a gente vai conhecer um pouquinho, a gente está muito feliz de poder mostrar para vocês como é a catedral de Santiago por dentro. Um dos destaques da catedral, sem dúvida, é esse incensário gigante que fica pendurado a 20 metros de altura. Ele tem um metro e meio, pesa 53 quilos e voa pelas naves da igreja com o sistema de roldanas. Mas isso só acontece em celebrações especiais ou quando a igreja recebe grandes doações. Mas sem dúvida, esse é o ponto mais sagrado da catedral. É na cripta, bem embaixo do altar principal, que está a urna de prata com o que se acredita serem os restos mortais do apóstolo Santiago. Os fiéis fazem uma fila, para ver assim, bem de pertinho. Como a gente já falou, esse é um ano diferente, conhecido como Chacobel ou Ano Santo. Ele acontece quando o dia de Santiago, 25 de julho, cai num domingo. Isso aconteceu em 2021, mas por causa da pandemia, a celebração foi estendida para 2022. Só no Chacobel, essa porta santa é aberta e fica assim o ano inteiro. Isso acontece só 14 vezes por século. E os peregrinos que entrarem na catedral por ela, podem ter o perdão de todos os pecados, também conhecido como indulgência plenária. Então, visitar Santiago de Compostela nesse período tem um significado ainda mais especial. E uma dica, se você é daquele turista que gosta de admirar cada detalhe dos lugares que visita, pode agendar um tour guiado à noite pela catedral. Como é um horário que ela está fechada, fica praticamente vazia. Você tem acesso aos andares superiores, a cripta e pode até subir no altar para ver tudo com calma e de outra perspectiva. A visita dura uma hora e meia e custa 25 euros. E se a missão de Santiago era viajar até o fim do mundo, nossa jornada também não poderia terminar sem chegar até lá. Por isso, a gente embarca agora na terceira e última rota, o caminho de Finisterra-Muxia. Esse é o único trecho que o peregrino faz ao contrário. Começa em Santiago. Até Muxia são 86 km. Ali, a principal visita é ao Santuário da Virgem da Barca. Depois, o caminho pela costa tem mais 29 km até Finisterra. Se for direto de Santiago, são 89 km. Essa região é conhecida como Costa da Morte, porque até o fim da Idade Média era a última parte conhecida da Terra, quando as Américas ainda não tinham sido descobertas. Era o lugar onde os povos acreditavam que as almas acendiam ao céu. Era literalmente o fim do mundo. Hoje, representa o fim da jornada, o quilômetro zero do caminho. Quando você chegar aqui, tem um lugar que você precisa conhecer, que é essa escultura que representa a pegada do peregrino, a última delas. Afinal, o caminho termina aqui. Então, você vem e faz seu registro, porque você chegou literalmente até o fim da caminhada. E é aqui, do fim do mundo, que a gente se despede. Que jornada foi essa, hein? Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau! Tchau!